Muito bom dia a todos. 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 que continuavam. Bom dia a todos. 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 de transitar deste modelo monolítico e olhar para o data center de forma a que introduzíssemos o que se poderia chamar um sistema operativo de cloud para o data center, um cloud operating system para o data center. E foi efetivamente isso que Antánix fez. Entendeu que desligando e dissociando o software do hardware, podíamos introduzir um conjunto de funcionalidades diferenciadoras, funcionalidades essas que acabavam por não ficar presas a uma determinada tecnologia. Entendemos claramente logo desde o início que se olhando no mundo virtual, que é o foco onde Antánix apresenta, haveria certamente bases instaladas que teriam que ser mantidas e inicialmente foi a estratégia que Antánix tomou. Aos dias de hoje, conforme vamos ver, temos uma matriz de interoperabilidade que permite inclusive conviver com diferentes hipervisores, mas no limite o que se pretendia era dar ao a utilização final, uma capacidade que numa forma mais competitiva poderia encontrar provavelmente numa cloud pública, que é o time to market, a capacidade de entregar ambientes muito rapidamente, a capacidade de os ter o mais atualizados possíveis, ter novas funcionalidades e ter quase um modelo de self-service integrado. A visão que Antánix teve foi exatamente dar esse modelo dentro da cloud privada, mas com uma ambição muito interessante logo desde o início, que é não só focar-nos na cloud privada, mas ter uma visão que há necessidades da cloud pública e portanto para nós, acima de tudo, o mais importante era ter um interface comum de gestão que tivesse esta ambição híbrida, no sentido em que poderia gerir o privado e o público em simultâneo. Inclusive é conviver estes workloads. Digamos que foi uma estratégia que já iniciou em 2009, já tem alguns anos, ao longo dos anos tem vindo a acomodar diferentes tecnologias e de facto esta parceria vem também reforçar um bocadinho a estratégia que nós temos. Quando nós falamos também de Antánix, falamos essencialmente de blocos no data center e podemos falar do próprio data center, de remote sites, edge computing, edge computing acaba por ser algo que não tem tido provavelmente a devida atenção ao longo dos últimos anos, já a informação que não está a ser aproveitada, não está a ser processada nestes sites, são dados que provavelmente se nós associarmos o edge computing a componentes como IoT ou como Big Data, podem ser transformadas e trabalhadas inclusive numa cloud pública, mas já que teve, numa primeira fase, reter essa informação, tratar essa informação, minimizá-la de forma a que ela possa ser transitável entre ambientes. Essa é a nossa estratégia, esta é a nossa visão. Acima de tudo, sendo uma oferta de software, o que nós queremos é dar a capacidade ao utilizador de escolher claramente a plataforma onde quer trabalhar, seja privada ou pública, inclusive é o brand de hardware, neste caso estamos numa parceria com o Fujitsu e a ideia é poder integrar dentro do stack Fujitsu toda esta componente, mas no limite a mensagem é que nós queremos passar a que um cliente possa começar de uma infraestrutura muito pequena, por exemplo, com 3 nós ou 4 nós, é o mais comum, e possa ascender às dezenas, centenas ou milhares de nós. Provavelmente parece tonto dizer milhares de nós, mas a realidade é que há clientes que estão a usar infraestrutura Nutanix, em que, por exemplo, o único cliente tem mais de 2 mil nós de virtualização. E portanto, a dimensão tem aqui uma mensagem, é que de facto não há um limite associado e podemos escalar à medida que o projeto vai evoluindo e que o negócio vai também suscitando necessidades. Acima de tudo, queremos dar um mecanismo de gestão centralizada, mas que possa viver e conviver com, obviamente, as expressões geográficas que o IT pode ter para o negócio. Peço desculpa. Quando nós falamos em gestão unificada, eu já aqui referi a gestão híbrida, a realidade é que temos claramente uma visão dentro da cloud privada e uma visão dentro da cloud pública. Para terem uma ideia, nós portamos múltiplos hipervisores no data center privado, mas hoje em dia temos mecanismos de automação, que vamos falar um pouco mais à frente, que abrangem, por exemplo, a Google Cloud Platform, podemos estar a falar da Amazonado da US, podemos estar a falar da Azure, podemos conviver com estas diferentes tecnologias. A realidade é que hoje podemos tomar a decisão de instanciar um workload numa cloud pública e numa cloud privada, em simultâneo, uma aplicação que esteja dispersa entre as diferentes clouds, isto através de um ícone num catálogo de serviços. Esta é a visão que nós temos, não quer dizer que seja uma necessidade na maioria dos clientes, são projetos que obviamente têm necessidades distintas, a realidade é que quem já está num estágio de maturação onde tem este tipo de necessidade, hoje em dia não precisa de estar a instalar recorrentemente sistemas operativos e instalar recorrentemente aplicações. O que nós integramos é realmente esta visão híbrida, que pode até dar uma visão de custo e de avaliação de consumo ao longo do tempo. Acima de tudo, a mensagem é tal como nós damos a liberdade de correr software em hardware tradicional, o que nós damos aqui é a liberdade de escolher a cloud onde querem correr as aplicações. O facto de estar também a capacidade de disponibilizar as aplicações no marketplace significa inclusive que há tipicamente templates que podem ser reaproveitados, que são públicos, que são da comunidade ou que são disponibilizados pelos próprios fabricantes e aqui falamos não só da Nutanity, da Fujitsu, há diferentes fabricantes que fazem parte do ecossistema de alianças que podem contribuir com estes templates e que na prática permitem tornar ainda mais fácil a interação com o data center e conseguir que uma aplicação seja mais rapidamente disponível no data center com o menor normal possível, mas com os resíduos inclusive de escalabilidade da própria aplicação. E a escalabilidade aqui então é um ponto importante, porque por exemplo numa cloud privada nós podemos querer começar com uma infraestrutura muito pequena, mas amanhã podemos querer escalar dois nós, três nós, podemos fazê-lo, não há qualquer dependência de processador ou memória ou de disco, a capacidade não tem que ser exatamente a mesma que existe no data center, há de facto boas práticas, podem ser analisadas, falamos de arquitetura de soluções, mas na realidade nós podemos escalar a solução à medida que o negócio vai crescendo. E se amanhã tiver um pico e necessitar o triplo da capacidade, posso optar provavelmente por dois nós de computação e storage mais capazes, ou se do ponto de vista de licenciamento eu tiver até mais folga, posso optar por três nós, se calhar de menor dimensão e desta forma aumenta também um bocadinho a desmobilidade da solução. Mas já vou um bocadinho ao detalhe do que isto na realidade significa. Quando nós falamos da oferta Nutanix, no brand Fujitsu, na realidade nós estamos a falar de uma oferta que se chama Fujitsu XF, o Nuno mais à frente vai detalhar um bocadinho a oferta, mas na prática é a appliance Nutanix no hardware Fujitsu. Em cima disso nós vamos acrescentar um stack de software que não é mandatório, são peças, eu diria que são como peças de puzzle, é opcional e vai obviamente depender de diferentes características no data center. Eu diria que a base na realidade acaba por ser esta componente aqui, é o que nós chamamos Acropolis Operating Systems, é na realidade a base da hiperconvergência Nutanix e depois surgem peças como o próprio hypervisor, onde pode haver escolhas entre diferentes hypervisors, mas também a capacidade de introduzir outras tecnologias, nomeadamente a área de flow, que é uma tecnologia que permite fazer micro segmentação de redes, portanto é associar um bocadinho características de isolamento de máquinas em relação à rede dentro do hypervisor, este associado diretamente ao hypervisor da Nutanix, que é o AHV, vamos falar um bocadinho mais à frente, mas a realidade é que podemos conviver depois com diferentes hypervisors e na realidade acaba de ser uma opção do cliente. A mensagem que é a reter é que nós disponibilizamos out of the box um hypervisor que é gratuito, é a opção do cliente usar outros hypervisors, há casos onde faz todo o sentido, há casos onde faz sentido optar o nosso hypervisor, a realidade é que não forçamos o cliente a tomar essa decisão no momento de uma compra, essa decisão pode ser tomada a qualquer momento e podem permanecer conforme entenderem. Podemos inclusive ter cross data center recovery, onde na prática podemos ter um hypervisor de um lado e outro do outro, isto é de facto possível e poderá suscitar alguns benefícios em torno de licenciamento e que eu também vou reforçar um pouco mais à frente. Em cima destas tecnologias depois surgem outros serviços, nomeadamente buckets e files, falamos aqui de serviços de file services, nomeadamente NAS e SMB, falamos do bucket que é uma oferta associada a object storage, falamos do era, por exemplo, que é uma oferta associada ao modelo de catálogo de serviços para base de dados, que na prática suportamos Oracle Database, Microsoft SQL, Postgres, MariaDB, MySQL, na realidade é simplificar, digamos, o trabalho das equipas de gestão de base de dados que se querem liberar daquelas tarefas correntes que é criar, copiar ambientes, muitas das vezes acabam de ser tarefas que não só são rotineiras, mas são chatas e os DBAs preferem tipicamente a focar-se na transformação do serviço, na agilização dos queries, afinal, garantir a menor latência possível, mais rápidos possíveis, a eficiência do próprio serviço e não tanto criar cópias à medida dos pedidos. Pedidos muitas vezes surgem das equipas de desenvolvimento, das equipas de teste, que necessitam de cópias idênticas aos ambientes e isso leva tempo a configurar, a criar um cluster Oracle RAC, por exemplo, é algo que leva a algum esforço e o que nós prometemos aqui é dar um mecanismo de self-service out of the box. Temos depois uma componente de gestão centralizada, que é o Prism, o Prism, digamos, que vem de base na solução e é o interface de gestão centralizada mono-hypervisor, temos uma outra componente chamada Prism Central, que permite fazer gestão multi-cluster, multi-data center, multi-hypervisor, ou seja, de um único ponto de acesso eu consigo gerir diferentes regiões e consigo gerir diferentes hypervisors. Na realidade, o que nós temos é a capacidade de centralizar todas as métricas e todas as ações sobre essas infraestruturas, de forma a que tenhamos uma visão mais holística sobre o data center e possamos atuar da forma mais correta sobre o mesmo. Quando transitamos desta plataforma, podemos claramente optar por diferentes tecnologias naquilo que se associa às clouds públicas. Já referi aqui há pouco, temos estratégias alinhadas com a AWS, com a Azure, Google Cloud Platform, inclusive com a AWS anunciamos recentemente uma estratégia onde temos o Better Metal no TANIX na cloud pública, com o nosso hypervisor. A ideia é permitir o cliente ter opções de escolha usando as mesmas tecnologias que têm no data center. Temos uma oferta também de cloud privada a ser lançada, chamada XI, de cloud pública, peço desculpa. E em cima disto temos então uma camada associada à gestão multi-cloud. E quando eu digo multi-cloud, no sentido em que temos visão não só da cloud privada, mas da cloud pública. Começando pelo BIM, que é a oferta que associa custeamento aos consumos, quer na cloud privada, quer na cloud pública. Não só o custeamento, mas também a capacidade de fazer alguns modelos de compliance na cloud pública. Temos também a oferta de CALM para fazer a gestão aplicacional e o ciclo de vida aplicacional. CALM quer dizer Cloud Application Lifecycle Manager. E a ideia é dar um catálogo de serviços para a construção de aplicações. E o EPOC, que é uma componente de monitorização, digamos, associada mais à rede e mais à introspeção do tráfego, de forma a compreender o que é que se passa na comunicação entre serviços. Uma base de dados, um servidor web, o que é que está a acontecer nestas comunicações e, a partir daí, poder, inclusive, aplicar regras com base no tráfego que é visualizado. Digamos que, de uma forma holística, esta é a visão de Antonix. Há aqui uma componente que não está mencionada, é recente e está integrada nativamente na solução. Nem sequer tem custos associados e que diz respeito à área de containers. Temos uma solução chamada Antonix Carbon, que é responsável por fazer a criação de clusters de Kubernetes e que acaba por ser uma tendência que o mercado começa a apontar, mas que, além de ser uma tendência, é já uma realidade nos data centers de alguns dos nossos clientes e o facto de não ter um custo associado em cima de uma oferta base acaba, inclusive, por beneficiar a adoção deste tipo de tecnologia e evitar a complexidade da gestão e a criação de clusters de containers que, quem já passou por isso, percebe que não é uma tarefa fácil. Não só a instalação, mas a atualização, os upgrades, que é algo que nós entendemos que podemos fazer de uma forma diferenciadora. Bom, digamos que esta é uma visão mais holística da plataforma. Vamos entrar aqui num âmbito mais técnico e mais detalhado do que é que se passa, de facto, dentro de uma solução e de uma appliance Fujitsu XF. Na prática, nós podemos dar aqui uma analogia do antes e o depois. Se olharmos aqui ao lado esquerdo, vemos uma visão mais tradicional do data center, monolítica, onde temos os servidores, temos o fábrica, a Storage Area Network, que é responsável pela interligação entre os servidores e os arrays. Onde pode haver um array, pode haver dois, três arrays, varia consoante os resíduos. Eu, inicialmente, tenho um exemplo muito comum, que era o exemplo do VDI, onde, de facto, posso ter uma escala diferente e, provavelmente, isto poderia acontecer. Começava um projeto com uma dimensão, se expandisse muito rapidamente, provavelmente tinha que optar por ter diferentes arrays. Pode haver vários motivos pelos quais os têm. A realidade é que nós entendemos que este modelo está desadequado às necessidades do data center e, aí, o que nós fizemos foi criar uma oferta baseada em software, por software, onde pegamos em servidores, agregamos os componentes de computação, nomeadamente RAM e CPU e o disco de cada servidor e, agregando este recurso, nós criamos uma solução de storage distribuída com computação e memória localizada. Em símbolo disso, devemos correr um hypervase e as aplicações. O principal benefício que nós temos aqui é entregar ao cliente a capacidade de fazer crescimento granular. O Vulc Scale Out, onde eu adiciono mais um nó, mais dois nós, ou mais capacidade, inclusive, no próprio servidor. Podemos estar a falar de incrementar horizontalmente ou verticalmente recursos, mas, acima de tudo, dar ao cliente a capacidade de adaptar os seus requisitos sempre em linha com as necessidades do negócio. Ainda ao detalhe, quando nós falamos em Nutanix, falamos, efetivamente, do hardware, neste caso, fugido de SISF, de um hypervisor, que será a escolha que vocês entenderem, e depois haverá uma componente chamada CVM, Controller VM. O que é que é Controller VM? A Controller VM é componente que é responsável por fazer a agregação dos recursos e, na prática, disponibilizar os serviços. Quando falamos no sistema operativo Nutanix, na prática, falamos deste serviço, da Controller VM, que é um serviço redundante, altamente escalável. Cada nó que adicionamos é mais uma Controller VM, dando uma analogia, por exemplo, comparando com o Storage Tradicional. O Storage Tradicional tem, tipicamente, dois Storage Processors. Cada um é uma controladora. Na prática, são dois. Alguns modelos já têm quatro. O que nós estamos aqui a dizer é que cada nó adicional é uma Controller VM. O que é que isto quer dizer na prática? Eu tenho, à medida que vou adicionando mais nós, vou tendo cada vez mais capacidade de distribuição de carga, capacidade de responder a picos e a consumos. É em cima do iParaVise que nós vamos criar as nossas máquinas virtuais, à semelhança do que se faz até aqui, e isso é uma mensagem de confiança, digamos, que a forma como geram iParaVise não tem mandatoriamente que mudar, apesar de que nós temos mecanismos que podem introduzir benefícios na gestão do data center, de uma forma centralizada, unificada, mantendo a mesma experiência de consumo e de utilização independentemente do iParaVise. Tudo aquilo que são os funcionários mais tradicionais, como snapshots, cloning, compressão, de duplicação, são patentes na solução, fazem parte da solução. Há claramente diferenciadores na forma como nós ou outras soluções tratam os modelos de compressão e de duplicação. Nós fazemos isto de uma forma granular. O cliente não tem que ativar a funcionalidade para toda a plataforma. Há workloads que fazem sentido de estar com premios e duplicados, outros não. Exemplos das CCTVs, que é um exemplo muito frequente que encontramos nos nossos clientes, que são trafes que tipicamente já estão comprimidos nativamente pelo próprio serviço, não podem ser duplicados e, portanto, não faz sentido ativar este tipo de benefício. Provavelmente, se nós olharmos para a reteção de fecheiros, file servers, aí provavelmente faz sentido introduzir alguns destes mecanismos. A mensagem é que nós damos controle, gradinar sobre tudo isso. Há um diferenciador muito grande chamado data locality também, que, na prática, significa que quando uma máquina virtual escreve em disco, na prática, nós retemos informação localmente e dispersamos as réplicas entre os restantes nós de um cluster. O facto de retermos alguma informação local também permite que, no tráfego de leitura, nós não dependemos tanto do back-end. E o que é que é o back-end? Eu, há pouco, dava uma analogia em relação ao tradicional com fábrica e com arrays tradicionais. Quando nós falamos em Nutanix, na prática, falamos de interligar os servidores com uma solução Ethernet o mais tradicional possível. Tipicamente, com switches top of racks, que vão ligar uma infraestrutura de core, há diferentes metodologias de interligação dos clusters Nutanix, mas, na prática, nós falamos de suportar toda a tecnologia em cima de Ethernet switches o mais tradicionais possíveis. Não temos que depender de uma tecnologia tradicional associada, por exemplo, ao storage, nem de complexidade. Provavelmente, aquilo que já usamos no data center para a gestão da rede é exatamente a mesma tecnologia que podem continuar a utilizar numa solução Nutanix. A forma como podemos associar capacidade, podemos optar por associar discos flash, discos mecânicos, podemos ter uma arquitetura all-flash. Podemos ter clusters o mais híbridos possíveis, três nós com discos híbridos e discos mecânicos e discos flash, um quarto nó com discos all-flash. Mais uma vez, a capacidade de vocês moldarem os requisitos à medida que vão adicionar de nós não está limitada à forma como o cluster foi desenhado. É uma mensagem importante a reter. A mesma coisa relacionada aos CPUs e à memória. Podemos ter características diferentes entre nós. claramente vai depender dos requisitos que vocês vão tendo ao longo do tempo. Quando nós falamos da hypervisor, temos efetivamente a escolha dos diferentes hypervisors do mercado. Nós, no entanto, temos, como eu referi a pôr, uma oferta diferenciadora que chamamos a HV, a Acropolis Hypervisor. O que nós permitimos é que o cliente opte por usar um outro hypervisor, na prática usar a HV e com isto automaticamente temos benefícios do ponto de vista de licenciamento. Não há custos associados a este hypervisor. E desta forma nós conseguimos, então, entregar os mesmos benefícios por um custo inferior. Podemos entender que, provavelmente, este hypervisor não é o mais diferenciador possível. Mais à frente vou referenciar o porquê e porque é que eu entendo que, de facto, faz toda a diferença. Mas a realidade é que, inclusive, na Ibéria nós temos a noção que tem sido a opção da maioria dos nossos clientes. O facto de termos um hypervisor robusto e que foi desenhado de risco a um modelo de cloud acaba por beneficiar a maioria dos utilizadores e os benefícios acabam por ser patentes. Não só no I.O., mas também na própria computação, na gestão no dia-a-dia. E, há pouco eu referi a capacidade de fazer uma gestão centralizada. O facto de eu conseguir gerir diferentes hypervisors com o mesmo look and feel, digamos assim, permite também que uma transição seja bastante óbvia. No entanto, eu posso querer reter cópias destes ambientes numa cloud pública. Isso pode ser possível. Podemos reter snapshots numa Amazon, numa Azure, se houver uma disrupção de serviço e fosse algo totalmente disruptivo, como uma catástrofe. Na prática, o que nós teríamos que fazer era recuperar estas imagens para um cluster à parte. Mas, enfim, o que nós passamos aqui, mais uma vez, é a mensagem de interoperabilidade. Poderíamos ter isto numa cloud pública, mas também podemos ter a capacidade de ter um data center, por exemplo, com Nutanix com VMware no site primário e ter um site secundário com Nutanix com a HV e fazer replicação cross hypervisor. Permite-nos o quê? Ter uma capacidade de ter cross hypervisor disaster recovery, ou seja, a capacidade de eu ter um plano de contingência num outro hypervisor, mais uma vez reduzindo o licenciamento e provavelmente abrindo porta ao tipo de use cases. Por exemplo, poderia ter um projeto VDI e a minha opção ser Citrix. Eu poderia cobrir o Citrix em cima do hypervisor HV, faz parte das alianças. E isso reaproveitava, inclusive, o site secundário, que deixava de ser somente um site disaster recovery, que ficava à espera de workloads, passando a ser um site produtivo para um determinado use case. Este é apenas um dos exemplos, já há diferentes exemplos que devemos considerar e que podemos também mencioná-los mais à frente. Mas, acima de tudo, falamos de capacidades como gestão unificada e automação das operações. Falamos da capacidade de fazer o pay as you grow, ou seja, à medida que surge a necessidade, eu cresço a plataforma de acordo com os requisitos e, acima de tudo, também dar mecanismos de escolha e de segurança integrada. Quando nós falamos de serviços, temos efetivamente uma grande panóplia de serviços. Provavelmente, a escolha do hypervisor acaba de ser um objetivo que o cliente acaba por encontrar e mais tarde ou mais cedo decidir. Mas a capacidade de ter a liberdade de escolha dos ambientes e a forma como podemos gerir e moldar a movimentação dos workloads entre capacidade de storage ou entre ambientes, acaba por também beneficiar. Mas há, provavelmente, um benefício muito recorrente, que é a capacidade de fazermos, através de um clique, o upgrade a toda a plataforma. E quando eu digo o upgrade à plataforma, falo de o sistema operativo Nutanix, o hypervisor, os firmwares, fazer isto tudo apenas de um único ecrã e, de uma forma muito intuitiva e interativa, conseguir ter a plataforma atualizada sem ter perdido tempo a ler matrizes de interoperabilidade. Portanto, tudo isto é feito através de um único interface chamado Prisma. Se nós entendemos também a expansibilidade da solução Nutanix, reforçamos, no entanto, que toda a oferta, quer do ponto de vista de interface gráfico, quer do ponto de vista do back-end, assenta numa API comum. Tudo o que nós vemos do interface gráfico, que é uma interface HTML5, acaba por ser parte das APIs que nós estimulizamos. Todas as funcionalidades que vocês veem no ecrã podem ser invocadas através de uma API. O que é que isto permite? Na realidade, permite o que nós temos visto ao longo dos últimos dois anos, o número de alianças que têm aumentado exponencialmente e o facto de nós publicarmos as APIs e disponibilizarmos as APIs ao limite do nosso interface, permite que terceiros possam cada vez mais tirar partido das nossas tecnologias e expandir as funcionalidades que temos hoje. Não só isso, mas também quem tem modelos de DevOps ou tem automatismos já associados às APIs, na prática pode fazer mecanismos de automação, associar mecanismos de planeamento, tudo com base nestes consumos. Na prática, as funcionalidades que vemos aqui referidas são nativas à solução, temos dados modos customizáveis, temos a capacidade de fazer planning, capacity planning, workload planning, redimensionamento da plataforma, enfim, conseguimos na prática ter um mecanismo de aprendizagem dos consumos e desta forma nós conseguimos dar planeamento dos limites ou de potenciais ajustes que devem ser feitos à plataforma sem que tenhamos que correr scripts e tê-lo de uma forma o mais intuitiva, gráfica possível e em alguns casos até gerido em forma de evento no calendário, produzindo um relatório num formato PDF ou num formato Excel. Na prática, do ponto de vista de gestão, significa mudar do tradicional, que é isto que vemos aqui, diferentes dashboards de gestão, para o fábrico, para o storage, para a componente de monitorização de performance, para o switching, para passar para um modelo onde nós temos de facto uma visão holística do data center ou dos diferentes data centers, com mecanismos de previsão de consumo, mas, acima de tudo, com um mecanismo intuitivo que pode correr num tablet, recordo que isto é uma ferramenta HTML5, portanto não necessito instalar nada no meu PC, o que quer dizer que num telemóvel ou num tablet eu posso ter ações de self-service, posso ter ações de correção em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. As intervenções nos nossos clientes normalmente não são planeadas à noite, os clientes cada vez mais se afastam desse modelo, têm confiança na solução, fazem atualizações durante o dia, a solução é altamente redundante, prevê exatamente esse mecanismo e, portanto, digamos que a mobilidade acaba por fazer parte da vida dos nossos clientes. Quando nós falamos de segurança, é importante reforçar também que, nativamente, nós temos um conjunto de certificações associadas, o próprio código é auditado, temos mecanismos de controle, se o cliente entender, implementar de controle de alterações nas configurações e, se uma alteração for feita, são automaticamente modificados e essa configuração vai ser revertida. Portanto, digamos que temos mecanismos muito associados à segurança. Não é à toa, um dos nossos principais clientes é, de facto, a defesa americana. Foram requisitos que nos foram impostos e, na prática, foram implementados desde o desenvolvimento de produto e, daí, que hoje continuam a ser patentes e a razão pela qual muitos dos nossos clientes optam pela nossa solução. Quando nós falamos do que é o diferenciador em relação ao tradicional, já aqui falei de muitos requisitos, já aqui falei de muitos benefícios. Na prática, se nós falamos na construção de um cluster, podemos falar de suportá-lo em dois switches top of RAC com o mais tradicionais possíveis, sem necessitar de conhecer nada de tecnologias de storage, eu consigo ter não só a gestão do storage, mas a visão que, tipicamente, ficava do lado das equipas de storage e, se eu pensar numa perspectiva das equipas de storage, o que é que elas veem? Hoje em dia passam também a ter visibilidade sobre os seus workloads. Portanto, digamos que temos uma visão muito mais holística. Se tivermos ambientes que não são virtualizados, eu posso também dar volumes, portanto, posso dar volumes à SQSI, a esse tipo de servidores. Apesar de ser uma solução hiperconvergente, eu também posso conviver com ambientes não virtualizáveis, que iam de continuar a existir, porque, efetivamente, podem depender de controladoras de encriptação, podem depender de controladoras que não podem, na prática, ser virtualizadas e têm de permanecer totalmente isoladas. Quando nós falamos do nosso hypervisor, é importante referir que é um diferenciador importante, também porque, na realidade, e com base naquilo que são os reportings que nós obtemos, 42% no fecho do último trimestre, 42% dos nós que correm no TANIX já são no TANIX-HV. Eu recordo que no TANIX-HV isso em 2015, inicialmente em 2009 começámos como VMware, se calhar VMware, digamos que até, provavelmente, até meados de 2014 era 100%, o que nós vemos aqui é um grande volume de clientes a transitar na ideia para a Weiser. Já falei que há, claramente, benefícios financeiros, mas, inclusive, do ponto de vista da performance, temos muitos benefícios identificados. Para terem ideia, 70% do governo federal americano, 70% dos nossos clientes desse mercado, correm à HV. Há, inclusive, clientes que têm mais de 2 mil nós. Não é uma questão associada à performance que vai impedir um cliente adotar uma tecnologia em TANIX. Nós há vários anos que continuamente demonstramos que conseguimos atingir volumes invulgares numa plataforma hiperconvergente. É tudo uma questão de dimensionamento e arquitetura. Na prática, conseguimos gerir os diferentes hypervisors, despenalizar APIs. Tendo em conta que o hypervisor vem sem custos, podemos aproveitá-lo. Inclusive, é para storage no Linux, ou seja, eu posso ter uma arquitetura que não tem capacidade de computação no cluster, ou é complementada somente por nós de storage. E, nessa prática, significa que eu dou mais discos sem aumentar o licenciamento de hypervisors. Portanto, acaba de ser um benefício financeiro. O número de parcerias, como já referi antes, é cada vez maior. E, na prática, a maioria dos clientes, quer em Espanha e em Portugal, que é o território a qual eu pertenço, tipicamente já optam por este hypervisor. Digamos que, em Portugal, provavelmente falamos já acima dos 80%, 90% dos nossos clientes optam por a HV. Isso reforça, mais uma vez, que os clientes procuram algo diferenciador e que aquilo que é hoje em dia chamado commodity, o hypervisor, acaba por permitir, inclusive, olhar para outras frentes. Quando nós falamos nas componentes adicionais que eu mencionei há pouco, falamos do Macau Nutanix Flow, que é a micro-segmentação de redes. Digamos que não há aqui uma solução de integração e uma dependência com a solução de firewall tradicional, que ela pode continuar a existir, mas naquilo que diz respeito ao Traffic East West, na prática, nós podemos ativar um módulo no kernel do nosso hypervisor, que permite ativar mecanismos de firewall intuitivos. Inclusive, é não ter que depender de regras de IP e MAC adresses, podem optar por elas, mas, na prática, tornar estas regras em objetos lógicos, como departamentos, localizações geográficas, aplicações, áreas de segurança, como a DMZ, etc., e construir uma relação lógica de segurança que é aplicada de uma forma intuitiva, através do mesmo interface. A capacidade de ter um ciclo de aproveitamento aplicacional, portanto, ter um catálogo onde eu construo as minhas aplicações e o meu serviço, onde eu posso ter, como eu dizia há pouco, a capacidade de ter visão e de integração na cloud privada, mas ter uma visão mais ampla e abranger também a cloud pública. Ou seja, através de um único ícone no catálogo, eu posso criar web servers numa cloud pública e avançados numa cloud privada. É isto que nós estamos aqui a falar. Há templates out of the box criados. Os templates podem ser criados pelo utilizador também, podem ser clonados pelos utilizadores. Podem ser customizados sem recurso a qualquer tipo de programação. Podem usar Shell Scripting, PowerShell, enfim, essas tecnologias. Também podem ir mais longe, usar Python para alguma complexidade queiram adicionar ou raciocínio da solução. Não é, no entanto, um requisito, mas acaba-se uma solução que afasta, mais uma vez, aquilo que é as necessidades técnicas para a gestão do dia-a-dia no data center, permitindo, na prática, padronizar aquilo que são os resíduos de aprovisionamento de uma aplicação, mas entregar a capacidade de equipas com menos know-how da IT de fazer estes pedidos sem que tenha, efetivamente, que indicar os resíduos tecnológicos que, outrora, seriam necessários. No entanto, pode ser usada como uma solução de gestão administrativa mais tradicional possível. Temos, depois, a oferta de Nutanix Fazer Analytics. Na prática, significa dar serviço de NFS e de SMB integrado na solução. Mais uma vez, no mesmo interface gráfico, eu consegui dar este tipo de serviço. Recentemente, integramos também uma capacidade de analítica, onde eu consigo pesquisar por utilizador ou por fecheiro e perceber qual é que é o tipo de consumo que tem tido aquele acesso. Se o utilizador foi indevido e foi negado o acesso, eu ser notificado, independentemente dele, não ter acesso ao fecheiro, quer dizer que há uma evidência de uma tentativa de acesso que pode evidenciar algo. E, em cima disso, o que nós fizemos foi também criar a capacidade de introduzir alguma inteligência e, com base em determinados padrões, serem notificados. O cruzamento de determinadas ações gerarem um evento. O Buckets, a solução que é responsável por disponibilizar mecanismos de Object Storage e suporte anativamente S3 RESTful IPIs, provavelmente será uma tendência para alguns mercados. Na prática, a mensagem é que podemos escalar massivamente. Falamos aqui em petabytes, mas a realidade é que, mais uma vez, falamos de uma solução que escala com máquinas virtuais dentro da plataforma Nutanix e que, na prática, à medida em que vamos adicionar nós, na prática estamos também a aumentar a capacidade de escala da solução de Buckets. Digamos, no entanto, que o que nós vimos aqui começa a aparecer uma infraestrutura hiperconvergida, que tem evoluído, transitou para uma solução. Hoje em dia, a Nutanix não se apresenta como uma solução de hiperconvergência propriamente dita. Apresentamos como Enterprise Cloud. E daí que começamos a albergar um conjunto de serviços, ao ponto de, hoje em dia, sermos conhecidos como uma cloud corporativa, alinhados ao parceiro, conseguimos entregar um conjunto de benefícios. O papel da parceria é extremamente relevante. Nós não damos todas as peças de hardware no Data Center. É muito importante esta relação que nós temos com o Fugito, porque podemos, efetivamente, complementar as necessidades que surgem no dia a dia. Eu passaria, entretanto, a palavra ao Nuno para dar sequência aqui ao resto da apresentação. Obrigado, Celso, por mais esta valiosa apresentação. Eu vou, então, abordar o último tema. E o último tema tem a ver, ou relaciona-se da forma como a Fugito entrega, então, esta solução. E a primeira pergunta é, porquê é que faz sentido, então, Nutanix sobre Primargy? Bem, de facto, há uma série de razões para trabalhar com equipamentos Fugito Gama Primargy. Desde logo, porque acreditamos, piamente, que somos, efetivamente, o fabricante com uma elevada qualidade. Ao ponto de afirmarmos que somos, talvez, temos, talvez, os servidores mais confiáveis do mundo. Portanto, temos, de facto, tempos de disponibilidade. E estes tempos de disponibilidade que vos apresentamos são tempos que aparecem logo, de imediato, nas entradas de gama. Depois, a eficiência. A eficiência faz parte do nome das nossas ofertas. Portanto, quando olhamos para Primargy, tem aqui já algo de eficiência, algo ligado à componente da energia. Depois, por causa da agilidade. Para os mais atentos, com certeza já terão reparado que a Fugito é, consecutivamente, o primeiro fabricante a lançar novidades tecnológicas. No último webinar, tive a possibilidade de partilhar convosco os novos módulos de memória não volátil. Portanto, desde logo, um avanço tecnológico. E, por fim, porque o tema da integração não é, de facto, desculpa para não apostar e para não experimentar Fugitos. Porquê? Porque a facilidade com que integramos a nossa oferta nas ferramentas de gestão já existentes é, de facto, uma vantagem de salientar. De facto, temos, então, uma oferta completa, toda ela com taxas de falhas bastante reduzidas e também, no que diz respeito às poupanças energéticas, não somos nós que o afirmamos, mas se olharmos, efetivamente, para aquilo que são os benchmarks utilizados como indicadores principais no mercado, verificamos que a Fugitos tem constantemente primeiros lugares. Não quero dizer com isto que somos sempre os melhores, quero dizer com isto que lutamos para os primeiros lugares da primeira divisão. É óbvio que, do ponto de vista de performance, também é um tema importante e aqui também não deixamos nada a dever a ninguém. Portanto, se olharmos para aquilo que têm sido os benchmarks e que têm sido os primeiros lugares no V-Mark, portanto, um benchmark completamente associado à capacidade de virtualizar, de virtualização, verificamos que também aqui temos uma mancha muito, muito interessante nos vários números de cores que acompanham este benchmark. Então, como é que disponibilizamos a oferta Nutanix? Bem, a oferta Nutanix, como o Celso já teve a oportunidade de partilhar convosco, suporta-se sobre quatro modelos de appliances diferentes. Quatro modelos porque, em suma, estão associados para já a densidade e, por outro lado, ao tipo e à capacidade de discos que cada uma delas permite utilizar. E depois temos, então, uma appliance talvez um pouco mais específica com suporte para GPUs. Diria que é mais dirigido a soluções de virtual desktop. Dentro de cada uma das appliances, efetivamente, então, a composição permite inúmeras ofertas, desde logo cruzando sistemas híbridos com sistemas offline, cruzando sistemas com mais ou menos discos, com mais ou menos memória. Portanto, achamos, de facto, que temos uma oferta completa e que é capaz de endereçar aquilo que são as necessidades que nos possam surgir. E porquê é que vendemos, então, porquê é que a Fujitsu decidiu ir para o mercado com uma oferta baseada em appliance e não baseada em part numbers ou em vários blocos? Porque o que nós queremos, efetivamente, e esse é um desafio que enfrentamos diariamente, o que queremos é tentar eliminar ou eliminar até o último 1% de risco. E de que forma? Bem, desde logo, diminuindo o tempo e o risco associado aos planeamentos, às instalações, às implementações. Por outro lado, tirando um maior partido daquilo que a tecnologia oferece através de parametrizações optimizadas e, por outro lado, disponibilizando tudo aquilo que são as funcionalidades que o produto é capaz de entregar. Depois, porque as soluções não se esgotam na instalação, temos também associado a este tipo de oferta serviços reativos. E os serviços reativos significa um único ponto de contacto para qualquer problema que possa surgir. E porque muitas vezes não é o bastante o ter serviços reativos, permitimos também ter uma série de serviços proativos, normalmente estes acompanhados por um Technical Account Manager, que é não mais do que a pessoa responsável, do ponto de vista da Fujitsu, por acompanhar e por dar suporte em todo o ciclo de utilização de uma determinada solução. Portanto, com exceção do utilizador final, será esta pessoa a pessoa que mais conhecimento tem sobre o tipo de implementação que está efetuada. E porquê? Porque, de facto, o que nós queremos é suportar as empresas na transformação das operações do seu IT. Eu penso que todos nós que ligamos ou que lidamos com infraestruturas a determinado ponto observámos e enfrentámos o ping-pong do que é, quando alguma coisa falha, ter que pedir responsabilidades a intervenientes. Portanto, há uma aplicação que deixa de funcionar e entre a storage, entre o processamento, o networking, a aplicação. Portanto, são enos intervenientes que depois, obviamente, muitas vezes procuram, não mais do que passar a responsabilidade para quem está ao lado. E com isto, a Fujitsu, mais uma vez, porque queremos resolver e ajudar a resolver este tipo de temas, a Fujitsu desenvolveu aquilo que chama os solution packs. Solution packs estão agarrados às nossas soluções integradas, nomeadamente Primeflex, e o que permite é, de facto, um descanso total a quem utiliza este tipo de oferta. Porquê? Porque a Fujitsu passa a ser a única entidade responsável por toda a infraestrutura, por toda a solução que está implementada. E quando digo responsável, é responsável desde o hardware até a todas as componentes de software que a compõem. Estes solution packs são perfeitamente customizáveis também, sendo que existem logo à partida três pacotes diferentes, em que se diferenciam basicamente nos tempos de resposta, portanto, nos SLA's, e que depois permitem adicionar camadas, diria eu, de proatividade, que no fundo era aquela função do Technical Account Manager, que é ter alguém que, com alguma regularidade, visita a instalação, faz verificações, se é necessário fazer atualizações, se não é, pode inclusivamente dar algum aconselhamento. É, de facto, algo que é diferenciador e que, em última análise, sendo cada vez mais reduzidas as equipas que suporta o IT das organizações, pode ser, digamos, que um aliado para disponibilizar ou para criar mais tempo livre para que essas mesmas equipas possam, por outro lado, dedicar-se a outro tipo de serviços, formações, evoluções, desenvolvimento. Portanto, o que queremos, de facto, é criar um novo nível de serviço, baseado num único ponto de contacto, em que, desde que a utilização de uma infraestrutura previamente dimensionada, previamente testada, é, de facto, possível realizar também uma documentação muito mais assertiva, suportada, obviamente, numa solução ou numa instalação já previamente padronizada e experimentada. Bem, eu dou, então, por encerrado aqui a nossa apresentação. despeço-me e deixo-vos, então, com a Raquel. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, Nuno. Pedimos, então, agora que coloquem as vossas questões na secção de chat, no painel do webinar, para que possamos responder às questões ou às dúvidas que, entretanto, tenham surgido. Vamos ver se já temos aqui alguma questão. Ora, pelo menos vejo duas para já. e a primeira delas, não sei quem responderá, o Celso ao Nuno, caso tenhamos interesse, existe a possibilidade de marcar uma demonstração? Sim, a Fujitsu dispõe, aqui na organização em Portugal, de uma infraestrutura no Tanix, baseada em alguns nós, onde, quer aqui localmente nas nossas instalações ou até para suportar alguma prova de conceito em algum cliente ou parceiro, estamos, obviamente, disponíveis para demonstrar, para fazer testes, para emprestar, para experimentações, portanto, sim, é possível, basta entrar em contato connosco ou com a própria Nutanix, solicitar o agendamento e pronto, e contem connosco. Obrigada, Nuno. A segunda questão que temos aqui, se quiser falar sobre esta solução, falo com a Nutanix ou falo com a Fujitsu? É um pouco diferente, portanto, estamos a falar aqui numa parceria, obviamente, que se já estiverem ou se já estiverem canais estabelecidos com a Nutanix, utilizem-nos, usem os vossos contactos, portanto, façam isso. Se, por outro lado, já têm algum tipo de contacto estabelecido, quer com a Fujitsu, quer com distribuidores Fujitsu, quer com parceiros Fujitsu, podem também usar esses mesmos contactos que alguém depois, obviamente, dará o devido encaminhamento da vossa solicitação e será, então, responsável por agilizar esse contacto. Muito bem, obrigada. Vamos aguardar só mais um minuto por alguma outra questão e, se calhar, entretanto, iria, enquanto aguardamos as próximas dúvidas ou questões, informar, e antes de terminar este webinar, que já no próximo dia 27 de junho vamos partilhar quais são as soluções de High Performance Computing da Fujitsu e, portanto, desde já o convite para que se registem e assistam ao próximo webinar. para já não existem mais questões. Bom, vai, irá surgir um survey dentro ainda deste webinar, caso tenham oportunidade de responder, agradecemos e penso que podemos encerrar, para já não temos mais questões, como dissemos, o webinar vai ser partilhado, iremos fazer-vos chegar por e-mail, queremos agradecer a todos a vossa disponibilidade e até ao próximo. Obrigada. 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 Obrigada.